Eu não queria fazer isso no microfone, né? Som, som, som. Ei, 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 oi, 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 oi. E cinco. Em quatro. Em três. Em dois. Em um. O que que estamos fazendo aqui hoje? Nós mais tu rir, Roita. O quê? O que que você está fazendo aqui hoje? Faz-me rir na rota? O que que é isso, cara? O que que você está fazendo aqui hoje? Pois é, é isso que a gente quer saber. E o que que a gente vai falar, Paulinho? Humor. Conteúdo. Bastante conteúdo. Mas qualquer conteúdo? Qualquer conteúdo. Pode? Pode. Será que pode? Pode ou não pode? Com a gente? Na sala pode. Ah, caraca. Isso não foi ensaiado. Foi novo, foi ensaiado. Não foi ensaiado. A gente só ensaiou que ia falar juntos. Na sala pode. A gente ia tentar construir um raciocínio pra chegar. Tá vendo? O que que nós... Então, vou explicar um pouco a dinâmica, porque hoje é um episódio de estreia. Estamos estreando um podcast. Meu e do Paulinho. A pedido de muitas pessoas. Minha avó, minha mãe e sua mãe. Minha mãe não pediu, inclusive. Ela não pediu. Aliás, ela sugeriu que fizéssemos, com certeza, com certeza. E aí agora a gente vai fazer vários episódios. O podcast vai ter vários episódios sobre vários assuntos diversos que o Paulinho pode... Incluindo convidados, né? Incluindo convidados. E convidados, logicamente. Incluindo convidados e convidadas. Mas a gente vai trazer assuntos que o Paulinho pode trazer. Eu posso trazer. Vocês podem trazer. A gente quer uma coisa bem dinâmica. E falar um pouco sobre tudo. Com um pouco de humor. Com um pouco de conteúdo. Aquelas que já... Não, você também traz conteúdo, caramba. Sim, sim. Mas são visões diferentes de mundo que nós temos, né? Completamente diferentes, né? O Paulinho, nitidamente, é uma pessoa muito mais centrada e séria. E aí, do nada, casou com uma pessoa maluca. Mas você é centrada também. Dentro da maluquice, você tem um centro. Você já percebeu isso? Tem. Bastante. E como hoje é um episódio de estreia que eu estava falando, a gente vai contar para vocês o que a gente está fazendo aqui. É isso. E por que a gente está aqui. É isso. E como a gente se conheceu. É isso. Também. Que é também um assunto que você me pergunta. Mas como vocês se conheceram? E hoje a gente vai deixar fixado aí, eternizado, como é que a gente se conheceu. Não só na minha visão, mas vamos contar também na visão do Paulinho. É, a minha visão foi linda. Eu baixei para pegar um papel. Amor. Para, que louco. Isso você corta. Bom, então vamos... Dessa parte um pouco mais, vamos dizer. Proximamente ao físico, mas não foi isso o primeiro ponto que me chamou a atenção de você. Claramente que não. Claramente que não. Você quer saber qual? Quero. Mas pode? Pode ou não pode? Pode contar? Pode. Pode. Na sala pode. Mas você já falou sobre isso várias vezes. Falei. Mas você sabia que não foi essa a primeira vez que eu tinha reparado em você? Não, cara. Não. Não foi. Não foi aquela vez que... É a primeira vez que talvez a gente esteja discutindo sobre isso. Qual foi a primeira vez que você reparou em mim? Cara, eu estava passando por uma parte onde as pessoas iam despachar documentos, etc. Já sei. E de repente eu escutei uma voz, aquela voz bonita, de locutora de rádio, falando... A mim me gostaria de falar com o senhor José. Cara, aquilo ali, sabe? Começou a... Sabe? A tremedeira. Vou falar por quê. Onde está essa deusa? O Paulinho, ele é louco com pessoas que falam várias línguas. Louco. E eu tive que fazer... O meu chefe, na época, falou o seguinte... Você vai ter que pedir um CEP de uma empresa que a gente vai despachar um documento pra lá. Explicando que eu era estagiária, durante muitos anos trabalhei com direito, né? E nós, no meu primeiro trabalho, eu trabalhei no mesmo escritório que o Paulinho trabalhava. Ok? Trabalhei o que eu trabalhava o que eu trabalhava o que eu trabalhei. E aí, o meu chefe falou... Você precisa obter informação de um CEP da Argentina. Eu meti um Google e falei... Como se pede, eu gostaria de saber o seu CEP. E eu descobri que era... A mim me gostaria de saber o seu CEP. E aí... Você tem que... Aí você tem que... Cara, foi muito decepcionante saber que você não falava, né? Mas sobre isso, a gente já superou, Paulinho. Já superou. Eu me apaixonei de qualquer maneira. E aí... Que lindo, maravilhoso. E aí, eu descobri isso. Só que assim... Aí o cara... Olha o que eu falei... Olá, senhor. Olá, meu. Eu gostaria de saber o CEP. Aí ele... É? Para, para, para. Aí eu... A mim me gostaria de saber o CEP. E aí, nisso, o Paulinho tava passando e ficou louco. Ele se apaixonou. Ele se apaixonou. Só que eu tava correndo muito. E não fiz referência entre a voz e a pessoa. Eu vi aquele vulto, né? Aquele instrumento musical. E aí, de repente, eu acho que uma semana depois... Que eu tava trabalhando na hora do almoço, assim... E você precisava de uma ajuda pra fazer alguma coisa. O instrumento musical virou um pandeiro. Tudo bem? De repente, eu tô trabalhando... Vem aquele vulto daquele instrumento musical... E começo com aquela voz de locutora de rádio. E eu já lembrei... A mim me gostaria de abrir com o senhor José. E aquele negócio... Paulo... Aí... Canta alguma música no final de... No fundo, assim... Tipo, Titanic. Isso. Paulo, você poderia, por favor, me ajudar a fazer uma etiqueta? E eu só olhando, assim... E eu, se eu sei, a voz... Aí o Paulo olhou, diz ele que olhou pra mim, assim... Eu não sabia... Era o meu primeiro emprego. Estagiária de direito. 21 anos. Eu não sabia nem andar ele a reta, basicamente. Aí eu... Eu falava assim... Bia, você tem que etiquetar algumas coisas. Aí eu... Tá. E como é que faz uma etiqueta? Eu não sabia nem tirar o xerox. Aí... Todo mundo na hora do almoço. Ninguém trabalhando. Qual que era a única pessoa que estava fazendo trabalho na hora do almoço? Paulinho. Era o primeiro não saber que ele chamava Paulo. Na verdade, eu descobri que ele chamava Paulo, que eu perdi pra moça da recepção. Aí... Mas o que você perguntou? Oi, Paulo. Tudo bem? Não, o que você perguntou pra moça? Como é que é o nome daquele gostoso que tá trabalhando ali? Puta de um gato que tá ali trabalhando ali naquela mesa. 75. Como é que eu chego nele? O nome dele é Paulo. Aí eu falei, então vamos lá. Aí eu cheguei lá. Oi, Paulo, tudo bem? Aí você lembra aquela piada que você fez ali. Que sua mãe falou, minha filha, escolha sempre um alguém, um namorado, um marido. Que vai te proporcionar aquilo que você sempre gostou. Aí minha amiga que gostava de mar, casou com o Marcelo. Minha amiga que gostava de beijar na boca, casou com o Benjamin. Aquela que gostava de Arturo, né? Casou com o Arthur. E eu? Oi, Paulo. E assim, revivemos e criamos um grande relacionamento maravilhoso. Calma, você sabe que não completou a curva de eu quero me casar com você pra sempre, eu quero ter uma família com você nesse episódio. Não, mas depois que você... Esse episódio até aí, princesa, era... Eu estou apaixonado. Não, não, calma, Paulinho. Mas eu não quero me casar. Calma, você está no ápice, você está no ápice do momento. Hora que... Deixa... Não, 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 não. Pode? 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 Então eu vou dizer o seguinte, calma que esse momento é importante, Paulinho. Hora que eu olho pra você, pergunto pra você como que faz essa etiqueta... Com aquela música do... Agora você vai contar pro pessoal o que você pensou. Eu pensei, eu não sei fazer etiqueta, mas eu vou aprender aqui agora. Já joguei no Google que eu como fazer uma etiqueta. Ele já é que eu não sei. Claro, eu vou te ajudar. Diz ele, mas você olhou e você... Conta, cara, o que você pensou. Não, eu achei você maravilhosa. Você já queria alguma coisa ali. Não, com certeza. Com certeza, mas eu não... Eu falei assim, uau! Você realmente pode dançar. Mas não foi naquele momento, amor, que eu falei, eu quero me casar com ela e viver pra sempre todos os meus dias. Aquela hora era só um pego, então. Aquela hora é, preciso conhecer muito essa mulher maravilhosa. Foi isso. Entendeu? Entendi. E ele me ensinou a fazer uma etiqueta de fato. É, me ensinei. Rapidinho no Google ali, ó. Qual foi o momento, então? Foi um belo dia, depois de um tempo, que eu descobri que você ia num happy hour do escritório. E eu não podia ir nesse happy hour. Mas eu fiz, mudei a agenda pra poder me encaixar nesse happy hour. E como a mamãe sempre dizia, meu filho, não vá em qualquer evento sem se alimentar devidamente antes. Então, antes de ir para o bar, eu passei pra jantar num restaurante. Não, o Paulinho vai em festa alimentado. Não, eu vou em festa alimentado. Ele vai em festa de casamento alimentado. Eu e meu irmão, a gente vai pra comer. Eu almoço pra sair pra almoçar. Não, ele come pra sair pra comer. É verdade. O Paulinho come pra sair pra comer. Inclusive, se alguém me liga, eu tô almoçando. Com licença, eu só vou acabar de almoçar pra gente sair pra almoçar. A gente vai comer. É isso mesmo. Ele fala isso mesmo. Às vezes ele tá comendo aqui na cozinha e ele fala, amor, vamos almoçar? Ele fala, calma aí, eu já vou terminar de comer isso aqui. O Paulinho é desse jeito. Enfim, chegamos nesse belo bar, num lugar muito conhecido aqui de São Paulo, na querida Vila Madalena. E aí eu encontro essa beldade lá, porque eu fui por conta dela. Nenhum outro mulher. Cachaçada, imitando o Silvio Santos pra todo mundo. Cara, esse é o ponto, cara. Você tá adiantando o negócio. Perdão, cara, era o Lombardi, galera. Tô zoando. Você imita o Lombardi, não é? Não, Lombardi não. Não? Não. Não, você imita o Lombardi, cara. Não, não. Enfim. Engraçado, eu sonhei que você imitava o Lombardi. Vou trabalhar. Enfim, cheguei lá e a gente tava sentado num ponto da mesa, você tava sentado no outro ponto da mesa e eu aqui de olhar de basqueteiro, eu conversando aqui, mas eu tô prestando atenção aqui, ó. Você podia tá falando o que for, Paulo, você acabou de ganhar na Mega Sena. Passa a manhã lá em casa, o número é tal, tal, tal. Beleza, beleza, beleza. E eu, assim, no automático. É, realmente que legal. E eu só olhando aqui, ó. Só prestando atenção. E aí, de repente, essa se levanta e começa a imitar o Silvio Santos pra aquela mesa tipo de 15 pessoas. Não, completamente inocente. Ali eu falei, esta é a mulher da minha vida. E se eu tivesse imitando o Silvio Santos falando, a Líder gostaria, oi? Não, aí eu já tirava a aliança ali. Era ali. Você consegue fazer isso? Imita o Silvio Santos falando espanhol, amor. Oi, Patrícia, a Bíber gostaria, a Bíber, mas seu chefe. A Bíber. Enfim, foi isso, finalizando a história, né? E assim, e uma coisa que aconteceu que foi muito engraçada nesse dia, o Paulinho tinha comido pra caramba, e aí eu tava conversando com o pessoal, e imitando o Silvio Santos pra um, e eu, tipo, sempre esse jeitão, assim, amanhã a gente combina de sair, beleza, aí, aqui com você, aí, vai com você, e você quer. Quem quer comer um sanduíche comigo? Quem quer comer um sanduíche comigo? Do nada. Todo mundo já tinha comido. Cri, cri. Eu, eu, eu. A mesa, depois de três metros. Quem? Paulo! Oi, 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 oi. Vem cá. Vem cá, dividir, então. Ele senta, só pra ele vir sentar na minha frente, porque ele tava muito longe. É lógico, é lógico. E o Paulinho, você é zero desses eventos, assim, de... Estrategie. Estrategie, do grego, estrategia. Estrategie. Exatamente. E do alemão? Estrategie. Estrategie. Aí o Paulinho sentou na minha frente, e o Perse me gritou, assim, ó. O cara tinha comido três feijoadas antes de encontrar ele. É uma delícia, muito bom mesmo. Não, mas foi a primeira vez que a gente teve um diálogo. A gente teve um diálogo. Exato. Gostoso, né? Gostoso. Foi, muito bom. Muito bom. Qual foi o nosso diálogo? Não lembro. Nossa, tá muito gostoso esse sanduíche. Quer ir lá em casa? E aí, nesses dias, os dias foram passando, e o Paulinho falou assim, não, o Paulinho falou, eu preciso conquistar essa mulher de alguma forma. Você tem que, no fundo, criar um suspense. É. Eu acho que qualquer tipo de conquista, ele precisa criar uma necessidade da pessoa ficar instigada a saber que alguma coisa está acontecendo. O ser humano é meio assim, né? É. E eu queria muito você. Ai! É verdade. É verdade. Então, eu criei um plano estratégico, maquiavélico. É, foi. Foi um plano. O Paulinho bolou um plano de conquista. Muita gente acha que fui eu que te conquistei. Eu tive que segurar a ansiedade, porque eu precisava mostrar, né, um pouquinho de... Não é desdém, mas mais blasé. Assim, ok. Entendeu? Mas, no fundo... Vambora! Vamos, soldados! Vamos! O Paulinho... O Paulinho comprou um chip. Naquela época não existia essa tecnologia. Gente, era SMS. Era SMS. 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 Agora que eu vi que eu não olhei nenhum momento para aquela câmera. Qual câmera? Enfim. Comprei um chip novo. Por quê? Porque no escritório tinha uma lista com o telefone de todo mundo do escritório. Se eu mandasse uma mensagem, ela ia ver pela Bina, que era eu. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu recebi uma mensagem. Tá vendo? A primeira coisa que eu fiz no dia seguinte era olhar se tinha aquele celular. Pra ter gui. É. Pra ter gui. Mandei frases de efeito. Foi. Frases de efeito assim, ó. Boa tarde, senhora. Tipo, isso foi uma mensagem muito formal. Não, não. Não tá. Eu vou... Tipo assim, eu tinha 21 anos e o Paulinho 30. E isso... Aí, tipo... Imagina você tá saindo da faculdade. Aí, de repente, recebe uma mensagem, tipo... Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Mas era uma mensagem assim... É... Boa tarde, doce donzela. É... É... Gostaria... Você acredita que eu pesquisei até linguagem? Jovens. Linguagem jovem. Boa tarde. É... É... Gostaria muito de saber se você é compromissada. Em caso positivo, desconsidere essa mensagem. Mas em caso negativo, gostaria muito de... Conhecer mais, saber mais sobre você. Isso. É porque, primeiro, eu preciso testar pra ver se a água tá morna, né? Exato. Não, e também pra não transpassar nenhum tipo de... Coisa invasiva, claro. Eu tava com meu namorado da época do lado. É sério? Mas recebeu assim e deu aquela tremida no celular. O que você fez? Olha aí pra mim. Eu nunca te contei isso. Não. Tudo bem que eu falo sobre isso? Ué, por mim sim. Na época eu tava com um final já de relacionamento. Tava com ele do lado. Eu falei, meu Deus, o que que é isso, cara? Você falou alto? Ou você só pensou? Não, eu pensei... Aí ele, meu, o que que é isso? Que mensagem é isso? Eu falei, dá claro. É que eles tão numa campanha... Eles tão com uma campanha de dia dos namorados. Fica tranquilo. É campanha de dia dos namorados. É mensagem automática. Fica tranquilo. Guardei. Que coisa invasiva? Não, não, não. Que coisa legal. Não, eu já tava... Despertou uma curiosidade. Não, eu tava pra terminar, tipo, naquele segundo, aquela mensagem... Eu atrapalhei o término? Foi maravilhoso. Você atrapalhou. Não, eu já tinha falado umas duas, três vezes, a gente tem que dar um tempo. Já tava... Já tava, tipo... Aí você, quando mandou essa mensagem, eu guardei o celular no bolso, beleza. Só que do momento da mensagem até a gente sair, foram coisas de seis, muitos meses. Não, mas pro primeiro contato foi coisa de semanas. Semanas. Não meses. Semanas. Então, nesse meio tempo, a gente finalizou o relacionamento. Eu não tive retorno. Calma que eu não tive retorno nessa mensagem. Por causa... Você não teve retorno. Assim, por mais que você não queira, você quer saber quem é. Com certeza. Não, e isso é que assim, eu não respondi, não fiz nada, voltei pra casa e tal. Alguns dias se passaram. Nesse meio tempo, o meu namoro acabou. Tipo, já tava, meu... Tava assim, ó. Sabe, aquele fiozinho do fiozinho. Aí, o meu namoro acabou, minha mãe e minha avó falaram. Meu irmão, minha avó e minha mãe falaram. Cara, você não vai responder aquelas mensagens? Porque você, quando eu respondi, você mandou outra. É, mas assim, foi igual o mesmo horário, entendeu? Sabe, quando você compra na propaganda, na televisão, assim, sempre no mesmo horário, de tal hora, tal hora. Ele mandava sempre à noite. Eu colocava pra despertar. Ah, agora às duas e trinta e cinco. Ah, não. É à noite. Era à noite que você mandava. Sempre umas sete, quatro, oito horas. Vinte e quarenta e sete, trinta segundos eu vou mandar. Eu mandava. E aí, a segunda, eu também não respondi. Que era assim, e aí, a gente pode conversar? E aí, nesse meio tempo, minha mãe e minha avó falaram. Cara, vocês não vão mais responder? Não vai falar nada? Não vai dizer sobre isso? Aí, um belo dia, eu tava voltando do estágio. Era bem tarde. E eu respondi, era umas oito, tarde, umas nove da noite. Falei, tá. Falei, ah, quer saber também, né? E mesmo? Vai aqui. Vamos ver se alguém tá me enganando, alguém tá tirando com a minha cara. Ou se é alguma coisa. Pode falar. Quem é? Aí... Quando eu recebi aquilo ali, eu falei assim, Oh my God. E agora, né? Ele usou uma mesóclise. Ênclise. A ênclise. Agora, meu coração descontrolou-se. Sério. Agora, meu coração descontrolou-se. Descontrolar-se-á. Se você me ligar-me, neste exato momento. Ele usou uma ênclise, assim, muito louca. Aí eu falei, nossa, mano. Eu tô ligando, tô conversando com o Aurélio. Mas vamos lá. É alguém que sabe o português bastante. Aí, a hora que eu falei, aí eu cheguei em casa, aí eu fechei a porta, falei, gente, vou falar... Você desconfiava, assim? Zero. Eu desconfiava que era uma outra pessoa do escritório. Sério? Depois eu conto quem é. Não vou falar aqui, porque a galera provavelmente assiste a gente. Eu desconfiava de uma outra pessoa. Já te falei de quem eu desconfiava que era. Ah, tá. E aí... Aí eu liguei. Você me ligou? Aí a hora que eu... Uai, menina, alô, eu cheguei. Eu falei, Paulo! Paulo! Eu falei, mas que delícia! Eu nunca imaginei que fosse você. Nossa, deu uma gelada. Deu uma gelada. Por quê? Porque o Paulinho era bem mais velho que eu. Eu com 21, ele com 30, na época, deu uma assustada, assim, né? E aí eu falei... E eu não sabia, porque eu achava que você tinha... Eu até falei, você não tem um relacionamento, não sei o quê? Eu falei, não, menina, terminei, terminei também, não sei o quê. Eu também terminei o meu. Ah, você também? Então estamos solteiros! E aí, nisso, ele também tinha terminado o relacionamento dele, eu, o meu, tal. Eu achei que você estava ainda. E aí, a hora que a gente começou a conversar, a gente falou, sei lá, horas no telefone. Foi, foi. Horas, horas, horas. Foi. E eu pensando assim, cara, o que vai rolar, meus chefes, o que vai ter? Nisso, no dia seguinte, a gente chegou meio... Não, mas a gente mantinha uma pose. No escritório, mantinha uma puta pose. Uma puta pose. Respeitava totalmente o... Respeitava. O Paulinho fazia gin... Aí, quando a gente começou a conversar, no dia seguinte, aquela bela cara de Merlin, os dois, assim, ó. Oi, tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir... Ainda bem que eu trabalhava de costas pra ele. Minha mesa era aqui, a dele era ali. Então, eu não precisava nem olhar pra ele. Aí, tipo, meio muita vergonha, muita vergonha. Porque você estava também dentro da faculdade, nesse momento de assistir essas aulas. Isso. Então, eu comprei uma caixinha de bombons e coloquei atrás... Da Constituição. Não, não foi da Constituição. Atrás da Constituição Federal de 88 era o final pra eu achar a surpresa. Mas até lá, teve muita gincana. É, teve muita gincana. Primeiro, eu colocava uma frase, por exemplo, um artigo do Código Civil e fazendo remissão a algum autor que tem um livro específico daquele artigo. Uma gincana muito fácil. É, então, ela tinha que descobrir qual é o livro do autor, abrir na página que eu estava falando e ali tinha uma nova mensagem. Uma nova mensagem que me levava pra uma nova pista. E nesse meio tempo, eu fui... Não, isso é o pau quebrando. O pau quebrando, tendo que ir pro fórum. E o meu chefe, vai Beatriz, calma, calma, eu tô numa gincana. Tipo, como é que eu ia falar isso? Tudo isso durou, tipo, uns dois dias. A gincana? Ô. É, porque você teve que sair pra ir no fórum. É, eu fui achando, fui achando. Aí até que o chocolate... Ah, não lembro, mas eu acho que demorou um tempinho pra eu achar ali. Aí eu fui pro fórum, tipo, vai! E aí, nesse, ele foi me mandando várias mensagens. A gente foi conversando. Até que ele me chamou pra jantar na casa dele. E isso foi um problema, né? Um problema. Meu pai, a gente... Como é que você pediu pro seu... Pro meu pai? Pro seu pai. Não, então, na época, eu morava com ele e falei, pai, tem um cara do escritório que tá me chamando pra jantar na casa dele. Aí ele falou que, mas quem que vai? Não, está me chamando pra jantar. Jantar. Aí, onde vocês vão? Onde vocês vão? Na casa dele. Aí meu pai falou, quem que vai? Quem que ele chamou? Não, só eu. Você vai jantar na casa dele? Ele mora com quem? Não, você falou assim... É... Não, eu falei que eu ia cozinhar pra você. Você não imagina? É verdade, Paulo. Eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar. Pai, eu tenho um cara do escritório que tá me chamando pra ir na casa dele que ele vai cozinhar pra mim. Cozinhar pra você? Mas aí, quem que vai? Não, você só me chamou. Mas ele mora com quem? Ele mora sozinha. Ele vai o cara! Você não vai aqui? Tá doida? Meu pai, na época, ele era muito assim. Não, você não vai. Óbvio que você não vai. Então, o que que é isso? Se quiser, manda ele vir aqui. Mas não vai aqui. Cozinha aqui. Bom que todo mundo come, né? Isso, vai cozinhar aqui. Aproveita e todo mundo come. A gente aproveita e conhaque essa coisa. A Inís foi indo passando, passando, passando. E não fui na casa dele, que meu pai não deixou. Mas a gente saiu num restaurante japonês. Eu estava em Patos de Minas. E ela só me enrolando, me enrolando, me enrolando, me enrolando. Gente, eu enrolei tanto ele até sair. Inventava desculpas. Não, estou na NASA aprendendo. Não. Aí ele me deu ultimato. Ele foi, estou voltando de Patos de Minas. No dia 24 do 5 de 2009, eu estarei em São Paulo e vou te levar para jantar. Esteja preparada. Esteja preparada. Ele não me deu nem chance. A minha mãe falou, não, vai, vai, vai. Só porque eu fui, apareci na casa dela e tal. Fui lá. Comprou chocolate. Comprei chocolate, deixei em cima do banco para ela, etc. E nos dirigimos ao restaurante. Só porque eu conheci a Bia parcialmente. Eu não conhecia tanto você. Ele não se conhecia direito, assim. Aquela coisa de escritório ali. É. E aí, no caminho até o restaurante, era uma pista única, sem saída de carros. De repente, tinha um caminhão parado, trocando o pneu. E eu falei, gente, e se ela for supersticiosa e falar assim, esse caminhão quebrado quer dizer que esse relacionamento não vai dar certo? Não, porque deu um puta treço na rua. Deu um baita de um treço na rua. Eu não sabia como é que você era. E ele ficou desesperado. Eu queria muito você. Eu falei, cara, e se ela achar que isso pode ser uma mensagem dos céus falando que não vai dar certo? Eu não estava nem pensando. Eu estava pensando que eu não comia muito sushi na época. E o que eu ia fazer com os pauzinhos? Amor. Eu juro que eu estava pensando isso. Sério? É. Porque eu não... Você acha que eu estava me importando que o caminhão estava... Não, eu fiquei tão nervoso que eu quis descer para ajudar o cara a trocar o pneu do caminhão. Você lembra disso? Ele desceu do carro. Ele desceu do carro várias vezes. Esse caminhão está atrapalhando o nosso trajeto automobilístico até o destino final. Aí eu falei, não, relaxa, cara, relaxa. Eu estava tipo... Porque na época eu não comia muito japonês. Não, em vez de achar assim, poxa, que legal um momento a sós com ela ali. Mas eu estava mais preocupado era... Você ficou bem nervoso. Poxa, se demorou tanto para a gente sair. Exato. E os pais dela demoraram tanto para deixar sair, eu não ia avançar a linha de ataque ali. Não, deixar sair eles deixavam. A questão é que você iria cozinhar para mim de cueca na sua casa. Essa foi a questão. Pode? Não, de cueca não. Pode ou não pode? Na sala. Na sala pode. Hoje pode, né? E nos nossos episódios a gente vai sempre colocar um quadro para entretenimento da população. E hoje o quadro meu e do Paulinho é Responda o Rime. A gente vai fazer uma pergunta para cada um. Mas isso é injusto, cara. Por que que é injusto? Porque você é uma exímia animadora. Rime com exímia. Virgínia. Bom, então, a resposta é... O jogo é Responda o Rime. E eu preparei algumas perguntas para o Paulinho. O Paulinho preparou algumas perguntas para mim. Quem errar vai ter que rimar. Aê! Valendo! Vamos lá, doutora Ana Beatriz. A pergunta é... O que levou a família real portuguesa a vir para o Brasil? Eles estavam com calor. É. Calor? Queriam conhecer uma galera. Na Portugal, estava no verão, tipo julho, assim. Estava no inverno, eles estavam com calor, queriam vir para o Brasil. E falaram assim, eu preciso descobrir alguma coisa. Que tal descobrir o Brasil? Chegaram aqui, viram um monte de gente bonita. Reserveram ficar. Dom João pensou isso, então. Pensou. Estava quente lá, veio para o Brasil. O país frio. Eu estou a fim de descobrir o Brasil. Aí, onde eu vou? Por lá. Não, não, o Brasil já... Princesa, o Brasil já é... Aí, ó. Tá vendo? Família real, princesa. Não. O Brasil já tinha sido descoberto. Aliás, até uma questão filosófica. O Brasil foi descoberto mesmo? Não existia ninguém aqui antes? Quem descobriu o Brasil foram os índios. Não. Ou ele nem foi descoberto, né? Ainda não foi descoberto? A pré-existência dos índios já pressupõe que não existia efetivamente qualquer descoberto. Quem veio foi o Pedro Álvares Cabral. Chegou aqui e falou, pega no meu... Jornal. Jornal. Perfeito. É sobre isso que estamos falando. Aí, chegou aqui, a família real falou, vou lá pra lá e vou porque eu quero sair de Portugal pra... Porque? Porque tava guerra. Tinha uma guerra. Isso. Tinha uma guerra. É... Quem? Quem tava provocando ali? Ah, o Portugal. O Diogo Portugal. O Diogo Portugal tava puto e falou, eu quero sair de Portugal. Ou... Quem tava provocando? O Rafael Portugal. O Rafael Portugal. E aí, na briga de Portugal, o Rafael Portugal com o Diogo Portugal, eles falaram, vamos... Então tá. Já que a gente... Quem errar vai ter que rimar. Tava ter uma guerra. A rima era com cão. Cão? Mão. Cão. A rima? Ladrão. Ladrão. Infelição. Bichão. Intervenção. E insurreição. Não. O que que tava rolando? O teu... Dá uma dica. Dá a mão. A parte do cão... Cão. Rima com... Insurreição. O que que tava rolando? Poxa, vai ter que rimar, meu amor. Eu esqueci. Vai ter que rimar. Vou ter que rimar? Vai ter que rimar. Então vai, então vai. Napoleão Bonaparte já estava chegando próximo a Portugal naquela época e até a Inglaterra ajudou na fuga da coroa portuguesa para o Brasil. Ah, é verdade. Lembra disso? Lembrei. Então o grande herói brasileiro foi Napoleão Bonaparte. É, porque antes disso o Brasil era uma colônia meio que esquecida, só de extração de minério, madeira e etc. Incrível. Um grande abraço para o Napoleão se ele estiver assistindo a gente. Quero mandar um beijo para você. Então, por favor, rime com o Napoleão. Ou rime com o Bonaparte. Eu posso escolher a palavra. Não, eu vou com o Napoleão. Tem que rimar? Tem que rimar. Ah, mas não é quem errou, tem que rimar? Bom, contando. 3, 2, 1, valendo. Napoleão é bom, Napoleão é legal, só não pega na mão. Não, esse não? Pode, cara. Tá bom. Na sala pode. Napoleão é amigo do José. Beijo sua mão e você beija meu pé. Tá bom. Pronto. A gente não está falando que a rima precisa ser complexa ou não. Porque o tempo inteiro tem que ser uma coisa pesada, né? Não, tá bom. Ok, próximo. Paulinho. Cauã, Raymond. Sim. Tem quantos filhos? O Bonitão, né? Bonitão. Tem quantos filhos? Cara, não sei, mas posso chutar para não errar e não ter que rimar, correto? Pode. Cauã, Raymond. Um monte de filhos, né? Tem uns 5. 5 filhos. 5 filhos. Paulinho meteu 5 filhos no Cauã, Raymond. Eu? Não tinha filho em ninguém. Aliás, eu estou até querendo. É uma coisa que a gente precisa conversar. É. Vai ter esse papo aqui? Futuramente, futuramente. Tá bom. Futuramente de fato. Ano que vem. Ano que vem de fato. Tá bom. Tá bom. Você errou, Paulinho? Você errou? Errei? Não. O Cauã, Raymond. Errou. Tem quantos? Uma filha só. Uma filha? É. A Sofia. Ele tá namorando agora uma outra Goldfarb lá. Não é Goldfarb, não. Ele tá namorando. Então, o rei não tem um monte de filhos. Não. Você errou. Você vai ter que rimar. Qual que é a rima? Animais. Te dei uma canja agora, hein? Te dei uma canja agora. Não. Tem que rimar com animais ou dentro da rima tem que ter animais? Rimar com animais. É? Olha, uma dica muito boa de onde você nasceu. Tá. Com certeza. Quando eu vou para a fazenda, eu vejo muitos animais. Mas não só ali no pasto, mas também ali no pasto, vejo muitos vegetais. Tá bom. Tô ótimo. Não é simples? Era pra rimar com Minas Gerais que eu tava tentando, mas tá tudo certo. E aí falou fazenda, vegetais e criação ligada. Mas muito bom. Gostei bastante. Não precisa ser complexo. Não, de jeito nenhum. Eu rimei Napoleão com mão e José com pé. Tá bom. Mas ao longo do tempo a gente vai melhorar assim. A gente vai aprimorando, vai aprimorando. Tá. Desculpa aí, galera. Mas enfim. Enfim, o caminhão conseguiu ser consertado ali. Eu não precisei ajudar com o caminhão. Não, aí a gente chegou no japonês. Eu comendo lá sushi. Uma puta de uma vergonha. O nosso primeiro encontro. Como é que eu fiquei o primeiro encontro inteiro? Ele disse que eu fiquei desse jeito. Ele falou que eu não olhei pra cima. Eu tinha muita vergonha. Não sei o que que deu, cara. Não sei o que que deu. Não, você ficou tão nervosa, amor, que você pediu quase com um balde de sashimi e shimeji. Eu pedi um balde de shimeji e o Paulinho falou que eu... Eu vou mostrar. Não, eu olhei assim e falei, o que que você quer? Aí eu falei, um shimeji. É um shimeji, mas tem assim nove tamanhos de shimeji. Qual shimeji? Ela apontou assim, tipo, pra nove pessoas. Aí chegou um balde e eu falei, nossa, ela gosta de shimeji. Eu já pensei, nossa, quando eu for cozinhar eu vou fazer shimeji. Eu pequenazinha, ó, olhando pra baixo o jantar inteiro. Aí a hora que eu olho pra cima, assim, o Paulinho, posso me sentar ao seu lado? A gente conversou sobre vários assuntos nada a ver, assim. Nada a ver. O meu sushi caiu no prato. Eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro disso. Caiu o sushi no prato, se pirrochou em mim. Eu falei, nossa, que lindo. Você achou lindo? Eu achei lindo. Nossa, eu fiquei com uma puta vergonha. Você viu a obra de arte que você fez na toalha da mesa? Aí pedi shimeji, Paulinho, posso sentar do seu lado? Falei, pode. Não, mas antes disso, teve uma outra coisa. Sobremesa. Eu não sabia que ela gostava de mamão. Eu ia contar isso, eu ia contar. Não, pode contar, pode contar. Não, vai lá. Eu odeio mamão. Odeio mamão com todas as minhas forças. E nisso o Paulinho acabou conversando, aquela puta vergonha, olhando pra baixo. O que você quer, senhora, para comer? Aí eu falei, ah, um petit gâteau, eu pedi, não sei. E eu, você, é ele. Um creme de papaya. Aí eu falei, ai, que bosta, velho. Papaya, mas o que é que pede papaya de almoço, de sobremesa? Só um idiota, pede. Já pensei assim, o caminhão não é de menos, né? Agora o cara come papaya, já não confio nele. Aí ele pediu papaya e sentou do meu lado. Eu comia papaya inteira. Tava maravilhosa. E sentou do meu lado. Com o bafo de papaya. Da bafo de papaya. Aí eu falei, toma uma aguinha. Toma uma aguinha. Não, aí só que... Toma um Listerine, né? Toma aqui um Listerine, uma escova de dente, um fio dental, um bochecho. Nisso chegou assim, todo o meu lado pra conversar. Mas não tava com bafo de papaya. É porque o creme de papaya tem mais gosto de sorvete do que de papaya. É, tava tipo, não tava, não tava. O meu medo, aí eu falei, pronto, agora eu vou ter que pegar esse cara com um gosto de mamão na boca. Se você tivesse ido lá em casa, o dia que eu cozinhei, você ia entender como é que se faz um creme de papaya. É, com sorvete de creme e tal. Porque eu ia cozinhar isso lá. Deus me livre. E aí ele veio, sentou do meu lado, ele falou, conversamos, conversamos, conversamos. Eu lembro até a posição que você fez. Eu posso te dar um... É aquela musiquinha de fundo, né? Aí, Nissa, posso te dar um beijo? Sabe o que eu respondi? Você prometeu que não ia pedir pra me beijar. Aí ele, promessas são feitas para serem desfeitas. E Nissa veio o George Michael atrás. Aí, Nissa, tá bom, né? Não tô fazendo nada, você também não? E foi. Não era mais ou menos desse jeito, né? Legal, cara. Aí, beleza. Terminamos o beijo. Eu já fiquei assim. Ficamos embora. E dali. E aí, a partir daí, muitas histórias aconteceram. Que a gente vai deixar pra um próximo episódio. Tá certo? Muito bem. E aí, agora, como estamos no primeiro episódio, e a gente quis dar uma introdução de como a gente se conheceu até a nossa primeira ficada, pensa, isso já faz quase treze anos. Oito e trinta e quatro. Faz quase treze anos. Tem muita história nossa pra contar. E o que que acontece? Como vocês podem ver, o Paulinho tem um jeito e eu tenho outro. Apesar de eu ter conhecido o Paulinho no mundo jurídico e ter também tido uma profissão mais formal durante muito tempo, eu tive uma transição de carreira e vim pro humor e trabalhar com as redes sociais. E o Paulinho continuou na profissão dele. Então, o Paulinho vai trazer o conteúdo também jurídico, formal, na linha dele, na forma como ele gosta de se comunicar. E eu vou trazer o meu lado também, falar de humor e falar de outras coisas também de forma bem humorada. Então, a gente vai trazer. Mesmo porque, amor, o casal, ele tem algumas interações durante a vida. Durante o dia. Sem dúvida. Você tem sua profissão, que é diferente da minha. A gente tem realidades profissionais diferentes. Eu vou pro meu escritório, você faz os seus conteúdos, seja no seu estúdio, seja aqui em casa, seja na rua, seja participando de programas. E a gente precisa ter momentos de interação entre o casal. E não só na hora de comer, que a gente ama fazer isso. É isso. Então, a gente criou isso também pra ser um momento em que nós juntos vamos nos divertir. Divertir e juntos interagir. Exato. Porque é o seguinte, a gente tava sem diálogo em casa. Os dois trabalhando muito, a gente precisa conversar. Então, a gente vai ter uma hora por semana pra falar. E não assim, você comprou detergente para amanhã? Ou o condomínio foi pago? Não. Eu esqueci de pagar a conta de luz, né? É. Mas, assim, é uma forma que a gente pudesse trazer também. A gente, cada vez mais, a gente tá percebendo que a gente tá mais se emaranhando nas coisas. Porque começamos a trabalhar junto, agora a gente já virou sócio, agora a gente já tem um podcast juntos. Então, a gente também vai trazer, acho que é uma forma também da gente se divertir. É. Eu acho que o número um é o casal se divertir. Se divertir. Eu acho que todo mundo tem que buscar alguma coisa também no seu dia a dia. Sem dúvida. Pra se interagir. Porque, senão, a gente tá falando quase que de um negócio. E o casamento não é um negócio. Não. Então, são formas e formas do casal ficar mais junto, mais próximo, ter troca. Não ser assim, mas ser assim. É, claro. E, assim, a gente tá junto há tanto tempo, tanto tempo. E uma coisa que a gente faz muito é, a gente se... Muitas vezes que a gente se junta é em volta da comida. É, bastante. Bastante, né? Bastante. Principalmente Paulinho. Paulinho adora. A culpa é só minha agora. Fala que você não gosta também. Eu adoro. Como é que era os Paulitinhos, né? Um japonesinho, uma batata frita, uma pizza. Meu Deus do céu. Eu adoro. E o Paulinho é o cara da carne. Mas a gente senta muito pra conversar em momento de refeição. Aí fala os nossos papos, fala sobre tudo. Mas, de fato, de fato, na pandemia, aí a gente descobriu que tava casado. É, é verdade. Porque até então a gente era mais brother, tal. Nada a ver que fala isso. Zoeira, gente. Mas aí a gente começou a pensar. Cara, vamos fazer um negócio junto. Vamos falar sobre várias coisas. A gente fala tanto. E, assim, em outras redes, às vezes a gente não consegue expressar tudo o que a gente quer. Porque são redes muito rápidas. E muito assim, daqui 24 horas acabou. E aqui a gente pode eternizar vários papos. Por isso que eu acho que é interessante a galera trazer também o que eles querem. Aliás, deixa nos comentários se vocês já têm sugestões do que vocês querem que a gente fale. Ou o que é que a gente conte. Assuntos que sejam interessantes pra gente desenvolver. Mesmo porque a gente vai desenvolver assuntos com as duas visões. Mas nós vamos trazer convidados também. Bem falado, Paulinho. Verdade. A dinâmica vai ser essa. De tudo quanto é tipo de área. Todas as áreas. Então, a dinâmica vai ser não só eu e o Paulinho falando sobre a gente. Mas falando sobre outras coisas. Sobre assuntos do dia a dia. Sobre assuntos sérios. Assuntos engraçados. Assuntos divertidos. Atuais, não atuais. Atuais, não atuais. Efêberos, não efêberos. Filosóficos. Filosóficos, jurídicos. E aí trazer convidados também. Exato. Pra interagir com a gente. Pra enriquecer aqui a nossa jornada. É isso. Tá certo? Prazer, viu? Amo você, cara. Prazer. Então, você é minha esposa, então. Eu sou. Eu sou seu esposo. Bacana. Quando você fala amo você e a pessoa não responde e fala prazer, você é minha esposa. Como é que é aquele meme assim? Love, 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 love. Não é um filme? Amo você. Amo. I love you. Love, 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 love. É o... Eu te amo, amor. Te amo. Vai ser incrível. Estou muito feliz de estar aqui com você. Então, esse é o nosso propósito. É a gente chegar aqui e trazer o entretenimento pra vocês e deixar uma coisa solta. A gente quer, assim, com assuntos, claro, mas livre pra gente poder falar de tudo um pouco. Eu acho que é bem por aí. É. Por favor, mande alguma coisa, por exemplo, qual a alíquota do ICMS sobre chocolate. Por favor, me manda. Não. Não. Puxa a sua linha pro meu lado também. Deixa nos comentários o que vocês quiserem. Assuntos que vocês querem ver, pessoas que vocês querem ver aqui, que a gente vai trazer e vai falar sobre tudo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtam, compartilhem com os amigos, ativem o sininho, tá bom? A gente tá muito feliz de estar aqui. Essa é a estreia do nosso Na Sala Pode. Na Sala Pode. E espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. É um prazer trabalhar com você. Vamos moçar agora. Vamos terminar com o selinho. Um, dois, três e... Beijo, galera. Tchau, tchau. Vamos comer, bora comer.